Tudo bem, pessoal? Vim aqui fazer um comentário sobre o meu último vídeo, aquele bem longo, sobre ganhar peso no fim de ano e etc. Primeiro eu queria agradecer a audiência de vocês, muita gente assistiu, muita gente comentou comigo, mandou mensagem, dicas e críticas e etc. Eu vou tentar abordar alguns desses comentários. O principal deles foi que o vídeo, por mais que eu tentasse deixar ele bem mastigadinho, simples, de fácil entendimento, ele ainda ficou complexo, ainda teve algumas noções que o pessoal não conseguiu entender e, como eu disse, o assunto é complexo mesmo, mas vamos lá tentar esmiuçar isso aí. O primeiro slide que o pessoal ficou em dúvida com os conceitos foi aquele que aparecia uma leoa caçando uma zebra e eu falo sobre o metabolismo daqueles três animais e tudo mais. O que a gente precisa entender daquilo e fazer uma comparação com o nosso caso é o seguinte, cada animal daqueles, a grama, a zebra e a leoa, tem um metabolismo, eles funcionam de certos jeitos, eles utilizam, eles tiram energia de algum lugar e aquilo vai sendo transferido ao longo da cadeia alimentar. Por isso que eu falei que as calorias vêm do sol. As plantas pegam, conseguem usar essa energia, formam açúcares, que a zebra, no caso, a celulose, ela consegue quebrar, coisa que a gente não faz. E a leoa, depois, quando caça a zebra, vai ter as ferramentas adequadas para aproveitar essa energia na forma de carne. Muito bem. Isso, você pode falar que eles são metabolicamente inflexíveis, uma vez que eles só conseguem fazer uma certa função. A sobrevivência deles vai ser determinada basicamente pela presença das situações ideais ou não, em maior ou menor quantidade ou não. E a gente, por ser capaz de utilizar mais de um tipo de combustível e metabolizar coisas de forma diferente, do ponto de vista evolutivo, isso aumenta a nossa chance de dar certo, aumenta a nossa chance de sobreviver e aguentar situações muito mais diversas. Então, a gente, você pode brincar que a gente é total flex. A gente é capaz de queimar mais de um tipo de combustível. E o que a gente usa no dia a dia como fonte de energia é basicamente carboidrato ou gordura. Geralmente, a gente imagina ou um ou outro. Mas, claro que é uma, provavelmente é uma escala de cinza entre esses dois extremos aí. Mas o fato é que, isso, eu vou tentar explicar por que que isso é uma vantagem tão grande pra gente. A gente começa imaginando, e por isso que é interessante pensar sempre em cadeias alimentares, né? Na natureza, comida não é um troço fácil de conseguir. E, ainda assim, o que vai ter na mesa, o que vai ter no cardápio é definido por clima, é definido por chuva, é definido por frio, por seca, por fatores locais e globais da própria natureza. E é interessante chamar a atenção que isso começa pelas plantas, né? As plantas estão na base da cadeia alimentar e elas têm que estar bem pra garantir fartura pro resto. Então, na natureza, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Na natureza, ao longo dos últimos milhões de anos aí, a presença de carboidrato marca essas épocas de mais fartura. Não é toda vez que vai ter frutinha pros animais comerem. Não é a toda hora que a grama tem aquele pasto bem verdinho, bem viçoso pra ela pastar, pra ela se alimentar. E vai ter vários dias que a leoa não vai conseguir caçar, porque, enfim, problemas locais ali, a fartura não tá tão grande. Nessas situações que a gente chama isso, né? Períodos de fartura oscilando, né? Ciclando com períodos de vacas mais magras. Isso faz parte da nossa história desde sempre, só que a gente mudou o jogo nos últimos 20 anos. Não, 30. A partir do momento que a gente começou a industrializar a nossa comida, a gente não passa mais por isso. A gente não entra ano, sai ano, faça frio ou faça sol, e a gente tá comendo exatamente o que você quiser, na quantidade que você quiser. Tá tudo bem baratinho e entregue na sua porta. Esse é o ponto. O que eu quero chamar, o que eu quero frisar, é que quando você começa a olhar pra resposta que o nosso organismo tem frente ao carboidrato, a gente começa a entender o quanto que esse processo de mudança da nossa dieta interfere no resultado. E não é só uma questão de quantidade comer mais ou comer a mais ou a menos. A questão é, quando você entra em contato com o carboidrato na natureza, isso deflagra o aparecimento do hormônio chamado insulina. E que nem eu disse no vídeo, a gente tá familiarizado com isso, porque a gente tá convivendo com diabetes no dia a dia. Mas o que insulina faz, além de pegar o açúcar que tá circulando e manda pra dentro das células em geral, então dá a impressão que é tudo que a célula precisava, né? Manda o açúcar pra dentro e usa aquilo como fonte de energia. Mas que tal a gente imaginar que o padrão, o combustível de preferência fosse gordura? Mas gordura, na natureza, é um troço valioso. Quer dizer, gordura vai te garantir passar pelo período de vacas magras, estendido às vezes, e sobreviver. Então, quer dizer, quando o corpo tem a chance, tipo assim, ganha na loteria e tem a chance de achar uma árvore carregada de frutas, de achar um pé de mandioca bem grande no chão, ou, no caso dos ruminantes ali, de achar um pasto bem viçoso, etc., você usa aquele açúcar que a natureza te ofereceu e as nossas células entendem isso como o seguinte, falam assim, olha, a gente deu sorte aqui, esse troço não é comum de acontecer, mas vamos aproveitar, pegar esse açúcar pra usar agora, então a insulina vai lá, joga pra dentro da célula e coloca aquilo pra queimar. Vamos utilizar esse negócio agora, porque assim, aí que tá, duas novas funções que a mesma insulina faz. Ela vai na tensão de dipôs e fala o seguinte, para de queimar gordura, desliga a lipólise, falando bonito, para a queima de gordura, e ao mesmo tempo que ela faz isso, na verdade é gangorrinha, para de queimar gordura e bota o que você puder pra dentro, estimula o estoque de gordura. Porque o que interessa, é como se assim, talvez não fosse o ideal queimar carboidrato, mas faz isso agora, faz isso no curto prazo aqui, enche o estoque o máximo que você puder, porque a hora que o tempo virar, a hora que não tiver mais chuva, que a planta morrer, a hora que nevar e não tiver mais o que comer, você vai ter o seu estoque cheio e vai ter mais chance de conseguir suportar e aguentar aquilo até o próximo ciclo de fartura no ano que vem, por exemplo. Então, do ponto de vista evolutivo, ter essa flexibilidade, essa capacidade de variar o que você usa para se alimentar, é fundamental. O corpo, como foi aperfeiçoado para sobreviver em situações de falta de alimento, ele realmente, na presença de açúcar, ele vai mostrar para a gente que ele está ávido por aquilo. O meu argumento é que talvez aquele não fosse o ideal. É o ideal pensando em aumentar o estoque e sobreviver. Mas não é o ideal para manter aquilo para o resto da vida. Aí que entra um outro slide, quem viu o filme vai lembrar, de um paper, de uma foto de um artigo científico, onde o pessoal criticou a mudança na orientação oficial alimentar praticamente mundo afora sem ter um experimento prévio, sem ter embasamento científico testado e comprovado que aquilo daria certo. Então, a gente passou a demonizar certos alimentos, passou a oferecer outros como alternativas sem saber exatamente se aquilo seria seguro no longo prazo. O meu argumento é que pensando do ponto de vista da máquina que se aperfeiçoou na evolução ao longo de um período de tempo muito longo e que sofreu uma mudança alimentar, uma mudança de alimentar em poucas décadas e a gente não conseguiu se adaptar. A gente tem estimulado, a gente tem ordenado que o nosso corpo estoque, 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 use açúcar, estoque a gordura, usa açúcar, estoque a gordura todo santo dia, seja inverno, seja verão, entra ano e sai ano e a gente tem sofrido as consequências de um estoque cheio, que doença metabólica é isso, obesidade fora ectópica, obesidade ectópica, quem é da área conhece esse termo, obesidade no fígado, fígado gorduroso, obesidade no pâncreas, obesidade no coração, todos os órgãos que não deveriam ter uma capa de gordura estão tendo, a gente sofre as consequências por isso, mas e se a gente também tivesse culpa no cartório? E se quem causou tudo isso foi a gente, estimulando que o corpo parasse de queimar gordura, estocasse a gordura e vamos usando açúcar enquanto isso. Tudo isso por um hormônio. E a gente precisa começar a olhar para a comida enxergando esse hormônio. Esse é o meu argumento. Se você achou interessante essa ideia, se inscreve no canal, me segue nas redes aí, isso aqui eu pretendo fazer um curso sobre esse assunto ao longo do ano inteiro, provavelmente. Então, chega mais e vamos conversar. Fiquem à vontade para me inscrever, tirem dúvidas, não deixem passar nada, porque a gente vai precisar dessa informação básica aqui para continuar lá à frente, beleza? Grande abraço, bom dia para vocês. Tchau.